Então, esse é uma mensagem para os católicos de Fortaleza. O nosso convite a vivermos juntos, mais uma vez com a graça de Deus, a celebração da Páscoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. O fundamento da nossa fé, a certeza, da nossa esperança, a força do amor de Deus, da caridade de Deus dentro de nós. Jesus que deu a vida pela humanidade, por nós, por cada um de nós, por mim, por você, e nos abriu as portas da vida eterna. Ele veio nos dar a esperança que não decepciona. E cada ano celebramos esse dom de Deus que recebemos todos os dias na comemoração do aniversário da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Vamos celebrar juntos a Semana Santa, aumentando assim a força da graça de Deus em nós, professando a nossa fé. E a todos, uma feliz e santa Páscoa. Obrigado.